E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele, pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas, e Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Legenda Adriana Zanotto